enfim, diversos órgãos, e não é simples assim para voltar para a Arena, tá? Não está em... É questão até contratual, tá? Então, o Grêmio não conseguiria voltar à Arena nesse momento. Te respondendo muito, assim, brevemente, tá, Paulão? Não consegui ser tão certo nessa resposta a ti aqui, mas te fazendo um resumo é mais ou menos isso, é uma questão jurídica, tá? É um embrólio jurídico que impede aí. A minha mãe está chegando aqui na live, um beijo para ela. Boa noite, boa noite, mãe, boa noite. Um beijão para ti, a mãe está aqui em Porto Alegre também. E está frio aqui em Porto Alegre, viu, gurizada? Está frio aqui em Porto Alegre, as temperaturas devem chegar aí à noite, na beira dos 12, 13 graus, friozinho aqui na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Seis horas da tarde, mais quarenta minutos. Vamos fazer o seguinte, gurizada. Vamos para mais uma mídia, a mídia número cinco. Porque Pedro Jeromel se torna o jogador com mais tempo em um mesmo clube. Olha que legal, parabéns ao Pedro Jeromel, jogador mais longevo do futebol brasileiro. Matéria assinada pelo Globoesporte.com. Deixa eu ver quem é que escreveu ela aqui. O Gabriel Girardon, jornalista do Globoesporte, escreveu a matéria há dez anos no Grêmio. Jeromel se torna o jogador com mais tempo em um mesmo clube no Brasil. Saída de Cássio do Corinthians faz com que o zagueiro assuma o posto. Constantes lesões e contrato perto do fim deixam dúvidas sobre o futuro. A semana no futebol brasileiro teve como um dos principais assuntos a despedida de Cássio do Corinthians após mais de doze anos. O goleiro era o jogador profissional há mais tempo em um mesmo clube da Série A no país, posto que agora é assumido por Pedro Jeromel. O zagueiro está no Grêmio há mais de uma década. No cenário atual do futebol é cada vez mais difícil ver jogadores permanecendo tanto tempo na mesma equipe. Ainda mais quando não se trata de um atleta criado no clube, casos aí do Cássio e também do Pedro Jeromel. No próprio Grêmio, por exemplo, o goleiro Marcelo Grói ficou mais de treze anos no time profissional, mas era a cria da base gremista, onde chegou ainda na adolescência e gerou enorme identificação com o clube. Por isso, os anos de ligação de Jeromel com o Grêmio têm grande peso, reforçado pelos títulos conquistados e idolatria da torcida. Isso mesmo com a reta final de carreira do zagueiro, marcada por lesões e o fim do casamento de dez anos bem próximo. Em um ano e meio, é a sexta vez que Jeromel vira desfalque no Grêmio por problemas físicos. A qualidade técnica nunca deixou de aparecer quando esteve em campo, só que estar em campo se tornou menos frequente na trajetória recente do zagueiro no clube Jeromel, que vai fazer 39 anos já aí, dentro de alguns meses, então, virando o jogador mais longevo do país, Pedro Jeromel, depois da saída do Cássio, do time do Corinthians. É, não é qualquer um, né, gurizada? Grande ídolo gremista, Pedro Jeromel, que desses dez... A gente lembra do Jeromel com o Kahneman, né? Mas, cara, o Jeromel formou dupla de zaga no Grêmio com o zagueiro Rodolfo, lembram do Rodolfo? Formou dupla de zaga com o Bressan, formou dupla de zaga com vários jogadores no time do Grêmio. Tamanho tempo, né, tamanho tempo que o Pedro Jeromel está no time do Grêmio, mais de dez anos, tornando o jogador mais longevo do futebol brasileiro. Não é qualquer um. Parabéns ao Pedro Jeromel, nosso grande ídolo, Jeromito, pela marca alcançada. Vamos ver aqui, gurizada. Temos 73 pessoas ligadas conosco no Não Se Briga Com a Notícia, ao vivo. Saludos desde Ribeira, no Uruguai, falou o Soares. Saludos, Soares. Tamo junto. Nome de craque, hein? Obrigado, hein? Um forte abraço.